Oi gente, tudo bem com vocês? Trazendo hoje aqui, ó, mais um vídeo aqui no canal E hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês como funciona o check-in automático da Latam Mas o que é esse check-in automático da Latam? Basicamente, gente, o check-in automático da Latam é um procedimento ali, né, realizado pela companhia aérea, né A Latam Airlines é uma das maiores companhias aéreas brasileiras Que está utilizando aí esse check-in automático que viajam ali pela companhia aérea Então, nesse vídeo aqui, eu vou estar mostrando pra vocês como é que funciona esse check-in automático São os procedimentos feitos ali pela companhia aérea e a minha experiência ali, né, com o check-in automático Foi há poucos dias com a Latam e recebi a informação após a minha compra Que o meu check-in ali, o meu procedimento ali de check-in seria automático Então, eu vou estar mostrando aqui tudo direitinho aqui pra você Pra você não ter nenhuma dúvida aí de uma maneira bem rápida e prática, tá bem? Só que antes, não se esquece, aproveita, já se inscreve aqui no canal e já ativa as notificações Pra você não perder nenhuma dica de viagem Vou estar trazendo vídeos de viagens toda semana aqui no canal E agora, ó, vamos lá que eu vou estar mostrando aqui tudo pra vocês Vamos lá? Então, gente, como foi que funcionou ali o check-in automático? Primeiro, eu realizei, né, ali a compra da minha passagem aérea pela Latam Eu fiz um trecho de João Pessoa, Manaus, né, e esse trecho era realizado ali pela Latam Depois da compra da minha passagem aérea, eu recebi o e-mail, né, de confirmação da minha compra E no e-mail, vinha falando o seguinte, que o meu check-in ali, ele seria feito automático Vou mostrar aqui pra vocês como foi que eu recebi o e-mail Vinha falando isso, ó, 48 horas antes do seu voo, faremos o seu check-in automaticamente E seu cartão de embarque estará disponível na Latam.com e no app Então, tendo confirmado ali minha compra, né, confirmei minha compra certinho Esperei, né, chegar a hora do voo, né, chegar às 48 horas antes do voo Pra poder ali fazer, né, o meu procedimento ali de check-in Tá, mas o que é o check-in? O check-in nada mais é do que uma resposta, né, do passageiro para acompanhar a aérea Avisando ali que ele vai viajar O avisando que eu falo é a questão do tipo de confirmar, né, vai confirmar A sua ida ali naquela viagem, né, naquele trecho Pra isso, o procedimento de check-in, ele é realizado E ao final desse procedimento, o passageiro, ele recebe ali, né, um cartão de embarque Que é através desse cartão de embarque que o passageiro vai ter acesso à sala de embarque Que vai poder ingressar na aeronave Então, você tem que seguir todos esses passos aí, certo? Então, eu fui avisada disso, né, que o check-in iria ser feito automaticamente E assim foi feito 48 horas antes do meu voo, eu recebi, sim, o meu cartão de embarque Meu cartão de embarque foi esse que eu vou mostrar aí na tela pra vocês O status do meu check-in, né, antes de emitir o cartão de embarque O status do meu check-in era esse, como vocês podem ver aí na tela O trecho, né, os dois trechos, a viagem de ida, que era João Pessoa, Manaus E a viagem de volta, que era Manaus, né, João Pessoa Então, o meu trecho era esse Esse primeiro trecho era o check-in mais próximo, né, que era o da ida Avisava o seguinte, que o meu cartão de embarque, né, ele estará disponível no app 48 horas antes do voo Então, faltava o quê? Três dias e cinco horas pra o meu, né, cartão de embarque Ele ser emitido automaticamente, né Aqui foi um dos cartões de embarque que eu recebi Esse foi de Brasília para Manaus E eu não tinha escolhido o assento, né, ainda Então, como na minha compra eu não escolhi os assentos Eles escolheram ali, né, eu fiquei aguardando o meu assento aleatório, né Porque quando você não compra o assento, o assento ele chega aleatório pra você Então, aqui no menu assento, eu fiquei sem escolher Eu nem coloquei assento, nem coloquei bagagem Eu comprei só a passagem normal Então, se eu quisesse adicionar, eu iria ter que pagar, né, alguma tarifa Como eu mostro aqui pra vocês Ó, eu vou dar a volta nesse trecho que eu fiz Eles me colocaram em uma poltrona Então, escolher qualquer poltrona você vai ter que pagar, né Então, tipo assim, eu não coloquei nenhuma poltrona Esperei eles escolherem pra mim Então, quando chegou próximo, né, das 48 horas Eu recebi ali o meu cartão de embarque Como vocês podem ver aí na tela Então, ele é assim, certo? O cartão de embarque, ele é assim Ele veio aí, ó, tem o QR Code, tem meu nome Ele já apareceu aqui, ó, check-in completo em cima Certo? Já final do pecado o check-in já estava completo Seu cartão de embarque está pronto Então, eu recebi ali o cartão de embarque Veio o meu nome, o número do voo, a data, né É, o QR Code, o horário pra eu comparecer no portão de embarque E aqui o meu assento, né, que foi escolhido ali aleatoriamente Então, pra esse trecho do voo, eu peguei a poltrona 38F Que seria uma janela O voo da... de Brasília pra Manaus Eles me colocaram na aqui, ó Como vocês podem ver, na 36... 36E, deixa eu ver se é a 36E Eles me colocaram em uma poltrona do meio Como vocês podem ver aqui Então, tranquilo, né Eu coloquei, eu não gostei muito de ficar na poltrona do meio Porém, eu aguardei chegar no aeroporto Tentei mudar aqui, mas pra mudar Não consegui, né Eu não consegui alterar aqui sem pagar Eu teria que pagar, né Teria que pagar pra alterar o assento Então, assim, recebi o meu cartão de embarque Deu tudo certo, né Recebi tudo certinho, os dois cartões de embarque Tudo certinho, automático Foi só essa questão mesmo do assento ali pra trocar Que quando eu cheguei no aeroporto Eu pedi, solicitei a troca Tinha vaga no voo É isso, é importante lembrar, né Que no meu voo que eu fui Tinha vaga Então, eu pude trocar para uma poltrona na janela E assim, foi tranquilo Tanto no voo da ilha, como no voo da volta Eu pude alterar, né As minhas poltronas gratuitamente Sim, não paguei nada No aeroporto Antes, eu só conseguia Só conseguia se fosse pagando Certo, tá? Então, deu tudo certo Com o seu check-in automático Você recebeu as suas poltronas Tudo certinho E tem algum caso ali Que eu vá precisar Que eu preciso fazer o manual O check-in manual Que é aquele que preenche os formulários Sim, a Latam Ele já coloca aqui A Latam já coloca direitinho Como vocês podem ver aqui Ele fala direitinho Casos em que você deverá fazer check-in manualmente Ou seja, vai ter que preencher todos os formulários Qual seria? Se o seu voo for internacional Então, você vai precisar Se for um voo nacional Comprado em uma agência Ou outro site Que não seja a Latam Então, esse meu voo que eu comprei Ele foi diretamente no site Então, foi automático Você comprar por outra agência Ou outra empresa Vai precisar fazer Ao fazer o check-in para o voo de ida Os dados serão salvos E faremos o seu check-in para o voo de volta Automaticamente 48 horas antes do seu voo O cartão de embaixo será disponível Em nosso site Aí ele diz aqui Você pode fazer o check-in a partir de 48 horas E até 2 horas Antes do primeiro voo de ida Caso contrário Ele deverá se ver aqui no balcão Gente, então é isso O check-in automático da Latam É isso A minha experiência Deu super certo Eu só fiquei um pouco apreensível Com a questão da poltrona Porque eu gosto muito De ir na poltrona da janela Então eu queria muito Que eles me colocassem Na poltrona da janela Então em um dos trechos Eles me colocaram sim Na janela E o outro Eles me colocaram no meio Como tinha vaga Para trocar Então deu super certo Mas se não tivesse Eu creio que isso Não seria problema Mas se você Vê que quer selecionar O seu acento logo Quer Tem problema ali com o acento E tal Então você já compra O seu acento antes Que dá super certo Mas gratuito Para escolher gratuito É só dessa forma Que eu mostrei a vocês Tá bom? Gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E você Já viou com a Latam? Conta aqui sua experiência Aqui embaixo Para te ajudar com esse vídeo Não se esquece Se inscreve aqui no canal E já deixa o like Vou estar trazendo vídeo De viagens toda semana Aqui no canal Te aguardo no próximo vídeo Tchau